Item 23, processo art. 8.500, 27.09, 2.001, 53. Termo aditivo, formalizando a prorrogação do prazo de concessão da OHS Serra da Mesa, otorgada a Furnas Centrais Elétricas S.A., por meio do decreto 85.983, de 81. Diretor relato, doutor Romel D. Zé de Cofino. Em 20 de julho de 2011, o diretor E. Colegiado decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a recomendação para a prorrogação da concessão da usina hidroelétrica Serra da Mesa, por 35 anos, contado da data da assinatura do seu contrato de concessão. Em 27 de abril de 2012, o Ministério prorrogou o prazo da concessão da OHS Serra da Mesa, nos termos recomendados pela ANEL, condicionado sua eficácia e assinatura do termo aditivo ao seu contrato de concessão. Em 15 de maio de 2012, o Ministério encaminhou o processo para a ANEL para a celebração do referido termo aditivo. Em 20 de junho de 2012, a SCG realizou a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. A minuto do termo aditivo foi analisado e cancelado pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria avistou o termo aditivo, o qual está em condições de ser deliberado pela diretoria. Então, trata-se de aprovação da minuto do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, 05-2004, com vista a formalizar a prorrogação do prazo de concessão da OHS Serra da Mesa, otorgada a Furnas, pelo prazo de 35 anos, contada a partir de 12 de novembro de 2004, data que foi assinado o contrato de concessão. A SCG elaborou a minuta do termo aditivo nos termos aprovados pelo Ministério, recomendando sua prorrogação. A minuta foi analisada e cancelada pela Procuradoria. A SCG também verificou que a concessionária atende as exigências legais e fiscais para a celebração do termo aditivo. Dessa forma, não há OHS para a aprovação da minuta do primeiro termo aditivo ao contrato. Por fim, oriento a SCG que na instrução de processo que resultar em sua sugestão de encaminhamento ao MME de recomendação para a prorrogação de concessões, já deverá ser incluída a minuta do termo aditivo a ser posteriormente firmado para aprovação pela diretoria colegiada. Ou seja, aqui a minha recomendação à área é que, para evitar que o processo venha de novo, tão somente para formalizar a aprovação do termo aditivo, que tão somente versa sob prorrogação da concessão, quando a ANEL deliberar pelo encaminhamento ao Ministério, já tenho a minuta de termo aditivo analisada por aquela reunião da diretoria. De sorte, se o Ministério concordar, depois só é a formalização pela assinatura do Diretor-Geral. Essa que é a sugestão para racionalizar, para não ter que voltar mais uma vez à diretoria. Então, do exposto do que consta do processo, voto por Aprovar a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 05-2004, a ser firmado entre a ANEL e Furnas, visando formalizar a prorrogação do prazo da concessão do HSR da mesa, pelo período de 35 anos, contada a partir de 12 de novembro de 2004, que foi a data da assinatura do seu contrato de concessão, e também orientar a SCG no sentido que eu já comentei. É a decisão. Ok, em discussão. Isso é Furnas? Isso não é Furnas, um co-desemprego? Não é um consórcio, um SPL, alguma coisa parecida? Não, é Furnas. Lá no caso da Serra da mesa, houve uma solução, que estava entre aquelas usinas que estavam pendentes de conclusão, então houve uma solução criativa, eu diria, muito particular no caso da Serra da mesa, que o grupo outro lá, o VBC à época, fez o investimento e arrendou os ativos, tem uma figura diferenciada, mas a concessão é de Furnas. Essa é a novidade. Sempre foi. A concessão não foi compartilhada. Essa é a novidade. Não, é um caso muito, não sei se é o único caso, mas é um caso muito particular, tem essa figura aí do arrendamento que, como eu disse, foi uma solução bem criativa que não acho que deve ser repetida, não. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu aprovar, minuto primeiro, termo aditivo, contrato de concessão 05 de 2004, a ser firmado entre a ANEL e Furnas Centrais Elétricas, visando formalizar a prorrogação do prazo de concessão da UGA e a Serra da mesa pelo período de 35 anos, contados a partir do dia 12 de novembro de 2004, data da assinatura do contrato de concessão. E determinação conforme consta do voto do relator. E aí E aí Obrigado.